Sobre a questão que você aceitava, Faraf, Faraf, Marat, mas nos últimos anos a estimativa tem chegado quase perto da estimativa, esse ano acho que faltou pouca coisa para que a gente pudesse receber o valor estimado pelo governo federal. E para que a gente possa comemorar com vocês, eu quero aqui, eu acho que não desgraçado, mas eu mostrei hoje o ano do crescimento que nós tivemos no Faraf, no Faraf e no Faraf que nós não temos. O Faraf, no ano passado, nós recebemos em torno de R$ 5.962.000,00. Esse ano nós vamos receber R$ 7.942.000,00. O Faraf, nós recebemos durante o ano de 2023, em torno de R$ 4.726.000,00. Esse foi um grande crescimento, o André Dilvan falou aqui, isso aqui justamente ele quer parabenizar a cada um de vocês que se dedicaram, que esse valor vai aproximadamente para R$ 12.100.000,00. E o valor, que é isso, porque o valor, na minha vida atual, vai precisando e tal, esse valor, o valor do R$ 11.100.000,00, ele não entra para o teto de gasto, é um valor, segundo na minha vida, é para investimento, para que a gente possa melhorar todo esse tipo do município. E também em relação aos impostos, que eles falam, todo recurso que vem do município e recebe, tem que passar. No ano passado, nós recebemos em torno de R$ 14.080.000,00, que unindo esses valores, nós recebemos em torno de R$ 24.000.000,00 para aplicação do município. Esse valor vai para R$ 18.000.000,00. Então assim, quando a gente unificou todos os valores, nós vamos passar de R$ 24.000.000,00 para R$ 38.000.000,00. E isso, é uma coisa, porque agora é que será difícil, porque a gente tem que se procurar. Nós temos que procurar, nós conhecemos e chegamos a ser conhecimento que é possível as coisas. Eu usei para pesquisar no livro, aí eu entrava no estíbulo, os melhores retornos que recebiam, eu me lembro do livro de Vajon, a Sarat recebeu R$ 24.000.000,00 e o Vajon recebeu R$ 39.000.000,00. A gente buscou pessoas sérias para orientar, para tentar fazer, e eu buscava. Isso aqui são informações inferínicas que estão fazendo com que isso possa acontecer, o que é, são maquiagens, é isso, é aquilo. E as meninas sabem, eu ainda sabe, o NSE, na nossa conversa, o que eu mais penso, gente, vamos fazer o certo, vamos procurar fazer com que as coisas possam acontecer, sem que aconteça o que aconteceu no Fantástico. Vocês viram lá domingo, lá numa matéria do Maranhão, né, que lá recebia arrecadação na cima, enfim, por maquiagens, por coisas erradas, enfim. Mas aqui não, nós estamos querendo fazer tudo aquilo que for possível, gente. E com isso, meu irmão, nós sabemos que nossa obrigação é caixar depois de pagamento, 70%, se for preciso caixar mais ou não, mas eu quero dizer que Deus prepara tudo, graças a Deus na minha vida, tudo que eu vou fazer é preparado por Deus, graças a Deus.